Ai, ai, mais um dia de trabalho duro lá na plantação, véi. Ah, a única coisa que eu quero agora é chegar na minha casa e dormir, porque o sono tá me superando hoje. Ai, ai. Acho que não vai ter nem nada pra mim comer aqui na geladeira. Deixa eu ver. Hum... Pois é, a geladeira tá vazia. Ah, mas beleza, então. Eu vou é deitar, quer saber? E eu vou dormir, porque aquele meu chefe... Ah, ninguém aguenta ele, ele só quer que a gente trabalhe, trabalha... Quem é você? E aí, mano, Brick? Quem é você? Quem é você? Sai daí, sai da minha casa. Eu sou o seu pior pesadelo. Ah, não. Não, sai da minha casa, sai da minha casa, pelo amor de Deus. Eu acho melhor você sair. Não, 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 não. O que você é? Bom, eu sou apenas um vilão. Eu estava há muito tempo procurando por você. Ai, meu Deus. O que esse cara quer comigo? O que você quer? O que você quer? Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Venha cá! Ah, não, 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 não! Você não vai matar, você não vai matar! Não, 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 não! Sai de perto de mim, sai de perto de mim! Eu não quero pão! Come esse pão aqui! Eu não quero, não. Eu vou fazer muito bem! Eu não quero! Sai da minha casa, sai da minha casa! Não, 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 não! Eu estou ficando maluco, velho. Cadê? Cadê ele? Ai, eu só posso estar doido. É o trabalho. Ai, meu Deus. Será que eu estou ficando doido? Nossa, gelei agora. Tá, mas enfim. Agora eu vou dormir porque o sono está muito grande. Eu vou ter que tomar meus remédios amanhã. Porque se eu continuar tendo essas visões, eu não vou acabar muito bem, como o médico falou. Ai, ai. Agora eu vou dormir na minha caminha. Bem quentinha. Ai. Ai, que soninho bom. Ai, que frio, velho. Hã? Aonde é que eu estou? O que é isso? É sangue! Que lugar é esse? Ai, meu Deus. Será que é mais um sintoma da minha maluquice? Que casa? Que... O que é isso? O que está acontecendo, velho? Ah. Isso deve ser obra do Coringa. Ai, que nojo essa casa. Que barulho foi esse? Quem está aí? Ah. Coringa, eu sei que eu vou ser. O que é que... Onde é que eu estou? Ah... Que filha da mãe. Ah... Ah... Não dá pra abrir essa porta. Eu estou... Eu estou preso. Nesse lugar. Que lugar é esse? Nem dá pra ver. Nossa. Dentro desse baú tem alguns... Alguns negócios estranhos aqui. O que? Pra que será que isso serve? Ah... Que bizarro. É que eu estava com uma sede. Ah... Tá. Eu vou precisar dessa tocha aqui. Vem pra mim, tocha. Ah, beleza. Ah, menos pior agora que eu tenho essa tocha. Eu tenho que saber onde é que eu estou. Que desgraça de lugar é esse? Ah, cara. Eu acho que eu estou encrencado. Nossa, não tinha visto isso aqui. Vou cavar. Ah... 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 Nossa. Caraca, o sol. Nossa. Lá de dentro parecia que estava tão à noite. Ah... Ah... Ah, meu Deus do céu. Mas eu continuo preso aqui. Tá, eu vou tentar ir pelo subsolo. Ah... 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 Vai. Ah... Ah, eu continuo preso. Ah... Meu Deus. Tá de noite. Mas... Mas eu acabei de aparecer aqui e estava... Estava cedo. Caraca, meu. O que... O que está acontecendo? Ah... Que bosta. Tá. Que barulho foi esse? Coringa, sai daí, Coringa. Eu sei que você está aí. Me ajuda. Eu tenho que voltar para minha casa. Cadê você? Ah... Que raiva desse cara. Só serve para ficar rindo da desgraça dos outros. Ah... Esses vilões. Ah... Ah... Meu Deus. Que lugar é esse? É gigante. E tem várias... Casas. Tudo... Ah... Ai, meu Deus do céu. É... 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 É sangue. Ah... Tem que tomar cuidado para mim não vomitar. Uma cabeça toda sangrando. Ah... 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 É um esqueleto. Ah... Parece que o Coringa anda fazendo umas coisas que eu não sabia que ele andava fazendo. Ah... Eu vi alguma coisa aqui. Ah... Meu Deus! O que que é isso? Ah... 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 Eu não estou entendendo mais nada. Tá. Como é que eu... Ah... O que que é aquilo? Nossa! É muito grande. Ah... Tem umas alavancas aqui. Parece que é tudo reto. Não tem nada no horizonte. O que que é isso? Ah... Não faço a menor ideia. Caraca. Que bosta é essa? Tá tudo estranho. Ah! O que que é aquilo? Parece... Parece uma espécie de... De casa. Destruída. Caraca. Eu não faço a menor ideia de onde é que eu estou. Ei! Tem um cara ali. Ei, moço! Quem é você? Oi! Oi! Quem é você? Ah! Ah! Oi! Moço! Ah! Fala comigo! Tudo bem? Você existe? Ah... Eu consigo ultrapassar por dentro dele. Parece que ele não é de verdade. Deve ser algum fantasma. Oh! Shake Pack Hell! Ah! Ah! Começou a chover! Urgh! Pacheco's Hell! Ah! Caraca! O que que tá escrito aqui? Ah, não sei. Parece uma língua... Diferente. Ai, ai. Já tá amanhecendo. Ainda bem. Menos pior. Agora eu tenho que saber onde é que eu tô e o que eu tô fazendo nesse lugar. Só tem sangue... E mais sangue e gente morta. Ah! Ah! O que que é isso? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu escutei alguns barulhos e ouvi alguns, alguns negócios no chão. Parecia que o chão tava, tava saindo os pedaços dele. Ah! Ah! Tá de noite de novo. Parece que não tem tempo nesse lugar. Ah! 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 Mais um pesadelo! Não! Eu vou ter que ligar pro meu médico. Eu vou ter que ligar pro meu médico. Onde é que tá o telefone? O telefone aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo. Cadê? Eu não lembro onde é que tá o telefone. Eu tô com amnésia esse par. Ah! Aqui. Beleza. Vai. Vai, 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 vai. Atende, atende, atende. Alô? Alô? Tudo bem? Alô? Ô, 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 doutor? Sim. Sabe aqueles sintomas? Desculpa estar ligando de noite essa hora, mas sabe aqueles sintomas que o senhor me falou lá de pesadelo e visão e essas coisas? Sei, o que que tá acontecendo? Exatamente isso na minha vida, eu acabei de acordar de um sonho que eu tava em um lugar que eu não faço a menor ideia de onde é e tava tudo estranho lá e aí parecia que era tudo reto e não sei, tinha umas casas com sangue, aí é muito complicado, eu posso ir aí se o senhor me atende? Pode vir aqui, vem cá, vem cá rápido, rápido. Beleza, eu tô indo pra ir. Ah, tomara que o doutor consiga me ajudar. Doutor, você não sabe o que tá acontecendo comigo. O que que tá acontecendo? Eu tô tendo umas visões e tudo mais, sabe? Visões? Como assim? É umas visões que eu tô tendo. Mas pera, mas o remédio não funcionou? É, pelo visto não, eu fui parar num lugar totalmente diferente. Bom, olhando aqui nesse papel, eu acho que eu sei qual é o seu problema, garota. Qual é? Eu acho que sou eu. Não, não, sai daqui, não, não, ajuda, ajuda, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.